O que fazer para você não perder uma oportunidade que aparece na sua vida? O assunto de hoje tem o intuito de te ajudar com uma palavra de gratidão, sabedoria, esperança para que na sua vida você realmente consiga aproveitar mais oportunidades de mudança de vida. Eu entendo que hoje você está em uma determinada posição, em um determinado lugar e você quer ir para outro lugar. Você quer um lugar de mais reconhecimento, de mais valorização, de mais clientes, mais dinheiro no bolso. Só que para isso acontecer, eu preciso te alertar de algo que a maior parte das pessoas vai fazer errado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas ficam acreditando que a vida delas pode mudar, poderia ter uma vida melhor se alguém desse uma oportunidade. Então, essas pessoas confundem muito a oportunidade com alguma coisa que vem e cai no colo delas. E você tem que abrir a sua mente para isso, porque tem a ver com a sua postura com relação à vida, tá? Então, esse é meu intuito hoje na conversa do desafio de 365 dias. Caso você esteja aqui pela primeira vez, é muito prazer. Eu sou a Luma Sakamoto, sou cabeleireira, tricologista, gestora. Inclusive, estava agora fazendo reunião com a equipe. Duas vezes por mês a gente se reúne, coisa de 20, 30 minutos, mas eu vejo que é fundamental essa reunião. Ah, inclusive eu posso compartilhar um dia como é que eu faço a reunião aqui, essa reunião. Mais um assunto de vídeo. E eu estava justamente falando para o pessoal que trabalha aqui comigo. A gente fez a reunião falando sobre o fechamento do mês, inclusive, que foi mais um mês que a gente bateu meta. De sete meses esse ano, a gente bateu meta em cinco. Então, é muito satisfatório compartilhar esses resultados com a minha equipe. E eu estava explicando justamente isso para ele, sobre a oportunidade, né? Porque tem muita gente que está com essa programação no cérebro, dessa lamentação e nessa vida, nessa posição passiva, que roda esse programa, que roda essa frasezinha aí, que eu falei. Ah, eu poderia ter uma vida melhor se alguém me desse uma oportunidade. Se alguém olhasse para mim e falasse, reconhecesse o meu talento. Então, a pessoa fica no, já expliquei, no futuro, né? Do pretérito. Se me dessem, se me dessem uma oportunidade, eu estaria melhor. Se, esperando o se. E, na verdade, ela é uma refém, ela é uma vítima de uma situação que nunca vai mudar. Então, isso gera nessa pessoa uma imobilidade, uma incapacidade de seguir em frente. Só que, se você entender isso que eu estou explicando, você vai perceber, você vai começar a aguçar os seus olhos, aguçar os seus ouvidos, para você encontrar uma oportunidade e você saber o que fazer, né? Porque essa é a questão. Antes de eu começar, eu tive essa ideia sobre a oportunidade, porque eu estava vendo, assim, montando uma atividade, pensando na questão da equipe, tem uma atividade que está um pouco atrasada. Aí, eu falei assim, mas por que que, às vezes, é difícil da pessoa perceber que é uma oportunidade? Por que, às vezes, a pessoa fica parada, congelada, e ela não percebe que é aquela oportunidade? Bom, porque ela não sabe o que é oportunidade. E a oportunidade, ela tem correlação com você ir para o próximo nível, tem correlação, oportunidade de você ir para um outro lugar, ou conquistar alguma outra coisa que hoje você não tem acesso. Só que isso envolve trabalho, isso envolve risco, né? Isso envolve você fazer uma análise do cenário para você falar assim, não, vale a pena fazer isso, né? E aí, foi justamente que surgiu o assunto. E aí, eu cheguei nessa conclusão, até comecei a conversar com o chat GPT, né? Quais são as características de uma oportunidade? Então, tem a ver com isso, né? Poxa, você olhar para a situação e falar assim, eu posso crescer aqui, eu posso fazer algo diferente aqui. Esse caminho vai me levar a ser uma pessoa melhor, a fazer mais dinheiro, a ter um bem material. Só que qual é o preço que você vai pagar por essa oportunidade? E aí, eu lembrei de situações que eu aproveitei a oportunidade. A primeira foi a seguinte, e como isso não vem de graça? Ah, é justamente que foi o que eu perguntei para o chat, né? Eu digitei assim. Existe a possibilidade da pessoa aproveitar uma oportunidade sendo passiva? Aí, o chat respondeu, em casos de sorte ou herança. Então, muita gente fica na ilusão esperando a sorte bater na porta. Até por isso que talvez muita gente fique, aposte em loteria, fique fazendo agora, né? Quantas famílias vão ser destruídas por essa história de sites de aposta? Então, a pessoa está... Quem está buscando isso, e por isso que eu falei que a maioria das pessoas, está querendo oportunidades de uma maneira passiva, dependendo da sorte ou herança. Aí, eu parei e pensei assim, né? Bom, não sou. Não sou filha de pessoas ricas. Então, não vai rolar eu contar com herança. Sorte, ficar dependendo da sorte, nunca foi do meu perfil. Então, o que me resta? Ser ativa, ser proativa. E aí, eu estava lembrando de como foi que eu comecei a dar aula. Eu fazia inglês numa escola lá em Jundiaí. Essa escola tinha uma metodologia própria. Era focada em inglês para adultos. Só que eu comecei com 16 anos e eram dois anos de curso. Então, com 16, com 18, eu já me formei lá no método deles. E aí, eu estava com 17 para 18 anos, na verdade. No finalzinho dos meus 17 anos, nos últimos dias lá da escola, o dono da escola vira para mim e me pergunta se eu queria dar aula, se eu gostaria de dar aula. E aí, eu fiquei assustada, assim, chamei minha mãe. Minha mãe foi comigo lá, a gente fez uma reunião com ele e ele fez a proposta para eu dar aula. Naquele momento, a capacitação que eu tinha era o inglês. Eu não tinha capacitação para ser professora. Mas, a oportunidade apareceu. E quando eu olho para a situação, então, eu tinha uma parte da capacitação. A outra parte, eu tive que buscar. Eu tive que enfrentar. Eu lembro até hoje que quando eu comecei, né, da aula e foi justo na época que comecei também a estudar, a fazer faculdade. Então, era aquela vida de acordar às... Acho que era quatro e meia, cinco horas da manhã, porque a gente tinha que pegar o ônibus seis horas. E aí, ia para a faculdade, que era aqui em Dayatuba, estudava, dava o horário mais ou menos do almoço, voltava para Jundiaí. Aí, tinha umas duas... É, tinha umas três, quatro horas à tarde e eu dava aula das seis às dez, das sete às dez da noite. E sábado, eu dava aula o dia inteiro. Então, eu com dezoito anos, eu assumi essa responsabilidade de dar aula de inglês durante a semana e, principalmente, aos sábados, que era quando eu fazia mais dinheiro, de forma totalmente proativa. Só que essa rotina estava muito pesada. Então, logo que ela começou, ela judiou muito de mim. E eu lembro de eu chegar chorando para minha mãe e falando, eu não sei se é isso que eu quero. E minha mãe, ao invés dela me vitimizar, me fazer... Eu me senti uma coitada, ela virou para mim e falou, olha, você está em período de adaptação. Espere três meses. E eu nunca mais tive a conversa com minha mãe. Por quê? O tempo passou. A ideia do trabalho de ser professora de inglês era até o momento que eu precisava me mudar para a ideia tua, porque aí a faculdade, os últimos dois semestres eram à noite, então não teria como eu dar aula. E foi assim. Então, cheguei lá, perto do final do ano, relembrei eles, falei, olha, eu entrei com essa condição de sair por conta da faculdade e assim eu encerrei o meu ciclo lá. Só que nessa escola, como tinha uma metodologia própria, uma coisa que eu achava muito sofrida, muito sofrida, que para mim era terrível, eu fazia reclamando, era que cada professor tinha um rodízio lá de montar, criar aulas novas, de tempos em tempos. Então, eles tinham, acho que na época, eram os quatro professores. Então, pelo menos uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, eu teria que montar a aula. E montar uma aula nova me tomava lá umas três, quatro horas. E aquilo me deixava nervosa, eu ficava brava, porque não ganhava, né? Isso era errado também, na minha opinião era errado. Mas, por conta dessa oportunidade, por conta dessa experiência, hoje, o que que eu ganhei com isso? Eu ganhei muita autoralidade. Então, quando eu sento aqui, começo a montar a aula, isso me remete a 2007, né? Nós estamos em 2024. Lá em 2007, há 17 anos atrás, a oportunidade de dar aula em inglês e fazer isso que eu fiz foi, me capacitou, né? Eu tive que fazer esse esforço pra ganhar essa habilidade que hoje, basicamente, é um baita diferencial como professora. Então, eu monto minha aula, monto minha linha de raciocínio, não consigo, inclusive, pegar a aula de alguém pronto e sair dando a aula, porque pra mim não faz sentido, enfim. E aí, quando foi, chegou em 2000, 2014, né? Há 10 anos atrás, que eu tava terminando a minha segunda graduação de visagem de terapia capilar, 2014 pra 2015, veio o segundo convite, veio o convite de retomada de aula. Então, até 7 anos depois, eu fiquei pensando, mas será que é isso mesmo que eu quero? porque eu tava em 2007, eu comecei a dar aula e em 2014, volta essa oportunidade de dar aula. Eu falei, nossa, mas será que eu quero isso mesmo? Que foi quando eu recebi o convite pra dar aula pela ABT, de terapia capilar. Eu falei, nossa, mas eu já tenho a capacidade de dar aula. O que eu precisava fazer era adequação de conteúdo. Então, você vê como as coisas são. Lanços de oportunidade. A oportunidade apareceu, apareceu pra mim, porque eu já era uma professora treinada. Todo mundo percebia que eu conseguia ensinar. Então, percebe que quanto mais você tá ativamente se treinando, quanto mais você tá se lançando pro desafio, mais oportunidades vão aparecendo. E o último estágio sobre oportunidade, que é o que eu falei pra eles agora. Falei assim, a gente trabalha aqui, eu tenho metas que eu estabeleço pra eles, por exemplo, meta de revenda de produto. A meta de revenda de produto é assim, se a pessoa bater, ela vai ganhar um bônus bem legal. Se não bater, eu vou continuar ficando em cima lá avisando que a gente tem meta pra bater, meta pra bater. Eu vou sempre falar da meta do salão. E quem bate vai ganhar incentivo. porque somos profissionais parceiros, enfim. Só que eu falei pra eles assim, um grande diferencial nosso enquanto empresa é que eu tenho um documento que eu já compartilhei aqui, foi um dos primeiros que eu listo lá. Quais são os indicadores que você precisa sempre ver, né, quanto que você vende de serviço, quanto que você vende de produto, pacote, ticket médio, taxa de ocupação, todas as informações que tá no vídeo lá no comecinho do desafio. E com isso, o profissional tenha a oportunidade de estabelecer a sua própria meta. E aqui tá durante o atendimento. Assim como a gente tem tempo pra conversar, a gente também tem tempo pra vender. Então, na conversa lá, você vai cavando a sua oportunidade. E vai formando mais clientela. Então, a gente não tem uma limitação assim de de ai, eu acho muito ruim isso. A pessoa faça mais esforço ou menos esforço e receba o mesmo por isso. Eu acho isso frustrante, eu acho isso horrível. Porque se eu me esforço mais, a recompensa tem que ser maior. Então, essa é a questão de ser cabeleireiro. Você tá se empenhando, tá se esforçando com direção, com conhecimento, sua recompensa vai aumentando. E aí, o último estágio da oportunidade que eu queria falar é entre a pessoa que fica esperando a oportunidade cair no colo, a pessoa que aproveita a oportunidade de uma forma ativa. Tem o terceiro estágio que é a pessoa que cria as oportunidades. Quem cria a oportunidade normalmente são os empreendedores. mas enquanto cabeleireiro, por exemplo, se eu sou próspera como cabeleireiro, eu posso criar oportunidade pra um outro cabeleireiro, uma outra cabeleireira ser minha assistente, minha assistente. Então, percebe como gente, é tudo da questão da cabeça, como a gente entende as coisas, da forma como a gente olha pras situações e vai expandindo, expandindo, expandindo a mente. Tem a frase lá do Einstein que fala, a mente que ela expande, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. Então, tô aqui pra expandir sua cabeça. Beleza? E aí, gostou desse conteúdo? Comenta o que você achou sobre isso. Comenta o que eu quero saber. Curta, compartilha com quem precisa saber disso também, com quem precisa ter essa expansão de consciência, entender que oportunidade não é uma coisa passiva, tem que ser proativo. E amanhã estarei de volta aqui às oito horas da manhã. Até lá.